Mudanças também nas regras de fabricação do protetor solar. O fator mínimo de proteção passará de 2 para 6. Os fabricantes vão ter prazo de 2 anos para se adaptarem às novas regras da Anvisa. A falta de cuidados com a pele, o clima tropical, fazem com que o câncer de pele seja o mais frequente entre os brasileiros. Estimativas do Instituto Nacional do Câncer, Inca, é que neste ano surjam no país mais de 62 mil novos casos de câncer de pele entre os homens e quase 72 mil entre as mulheres. Para reduzir essa estimativa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa determinou que o fator de proteção solar, o FPS, aumente de 2 para 6. E a proteção contra os raios ultravioleta, o UVA, seja no mínimo um terço do valor do fator de proteção declarado. Eu vejo essa nova normatização com muito bons olhos. Eu acho que a população tem muito a se beneficiar com isso, mas eu acho que o 6 ainda é aquém do que a gente necessita num país como o nosso. Eu acho que para o Brasil um FPS 15 seria o ideal. Mas como foi uma normatização junto com o Mercosul, envolveu outros critérios e foi estabelecido o fator de proteção 6, que eu já acho bem melhor do que o FPS 2. O novo regulamento da Anvisa proíbe também que nos frascos de protetores solares vem a inscrição bloqueador solar. A agência justifica que nenhum produto tem 100% de garantia de proteção solar. Além disso, o produto tem tempo de validade na pele. A recomendação é que o filtro solar seja reaplicado a cada 3 ou 4 horas em caso de exposição ao sol. Mas esse tempo cai para as pessoas que estão dentro d'água. Nesse caso, o protetor deve ser reaplicado cada vez que o banhista deixar a água. Mas na prática, nem sempre é o que acontece. Raramente. Mais no rosto, né? Mas é muito de vez em quando mesmo. Quase sempre, às vezes eu esqueço. Não reaplica assim não, só quando realmente eu sinto que na minha pele está a falta do protetor. De acordo com a Anvisa, os fabricantes terão dois anos para se adequar ao novo regulamento. Enquanto isso, a agência aposta na conscientização das pessoas que vão se expor ao sol. O consumidor cada vez mais esclarecido vai se proteger mais. E com isso, a tendência do câncer de pele é reduzir. E com isso, a tendência do câncer de pele.